Eu estava sobrevivendo aqui no mundo dos super-heróis até que eu tive a seguinte pergunta Será que eu consigo ficar imortal utilizando algum herói? Bom, e quando alguém se fala de herói ou algum personagem que seja imortal Eu sei que vem na sua mente o Deadpool Até porque se eu descer aqui na minha casa e vir na minha máquina que fabrica heróis Tem o Deadpool X-Men, que no caso é bem fácil de se fazer Eu só tenho que fazer algumas missões, que é acertar algum mob em 70 blocos de distância Mas eu já sei como eu posso estar fazendo essa missão Eu já tenho aqui um arco com flechas e também tenho a minha mob trap Então se eu for usar a minha inteligência é só eu contar 70 blocos da mob trap Bom rapaziada, essa distância aqui é a distância de 70 blocos Agora só tem que ver se aqui na minha mob trap tem algum mob me esperando Opa, e não tem Tem sim, tem sim Tem um esqueleto Ah, minha mob trap foi quebrada É galera, algumas coisas dessas podem acontecer também Bom, mas eu posso estar arrumando minha mob trap fazendo essas lajes E agora nenhum mob mais cai E agora eu tenho que acertar o mob que tá lá na mob trap Eita O que será que esse cara quer comigo? E aí, Robertinho Então, o que que eu tô vendo ali na minha casa? O que que você tá fazendo aqui, velho? Cara, é que eu quero fazer a missão do Deadpool Talvez você possa me ajudar, mano Com o quê? É que tipo assim, eu tenho que acertar daqui um mob Tipo, eu tenho que acertar um mob a 70 blocos de distância E eu tô tentando acertar a mob trap, tá ligado? Mas será que funciona com o player? Não sei, mas é que tipo assim, se eu estiver errando Você pode falar, desce mais, sobe mais, entendeu? Ah, então eu vou lá no canto Calma aí Nossa, isso é muito rápido Tem bicho aí? Tem, tem, tem Ó, beleza Ó, vou jogar a flecha E aí? Nossa, desce, desce bastante Errou por uns 4 blocos Tá Acertei! Acertei! É o Legolas? Que isso, mano? Legolas? O Legolas solta flecha? Sim Nossa, mano Caraca Ô, muito obrigado Sem você eu não ia acertar, mano E eu acertei um mob com 70 blocos de distância Vocês têm noção quão difícil isso é? Bom, enfim Agora eu vou voltar aqui pra minha casa E pra tá fazendo o Deadpool Falta o quê? Eu tenho que pegar isso daqui Ih, eu já consigo! Nossa, eu já consigo fazer o Deadpool, galera Olha isso Agora eu só preciso pegar meu pendrive Esse daqui é o pendrive aranha Eu não vou usar ele E aqui tem outro pendrive? Não, cadê meu pendrive? Ah, aqui ó Tem meu pendrive aqui Então eu vou pegar aqui o Deadpool E vamos ver como se faz ele Galera, pra fazer o Deadpool Eu preciso apenas de 34 tutridium E eu tenho 11 Mas pra conseguir tutridium é bem simples Primeiro eu vou vir aqui Pegar meus diamantes Vou esquentar um pouco desses meus diamantes Vou pegar todos esses meus diamantes Que tão ficando quente E agora eu vou ir lá na vendinha perigosa Aê, galera Finalmente cheguei Agora eu venho aqui na vendinha perigosa E compro tutridium Nossa, mas eu consegui comprar só 16, galera Ou seja, ainda falta muito tutridium E finalmente eu tenho a quantidade necessária Agora é só eu voltar pra minha casa E fazer o meu Deadpool E também tá faltando um Switch Core, galera Então também tem que fazer o coração do mob Ah, mas ele é bem fácil de se fazer, galera Prontinho, galera Tá feito o coração do meu herói Ou anti-herói, sei lá E já era, galera O Deadpool está sendo feito E ele já está feito, galera Nossa, deixa eu estar testando o Deadpool Será que eu fico imortal? Ó, ele tem alguns poderes que... Um equipe item Será que ele não ganha nada? É, eu não ganho nada Nossa, ele é bem fraco de punch Bom, mas se ele for imortal Pelo menos já vale a pena, né? Tá, vou vir aqui e vou ver se eu tomo dano desses... É, com certeza eu não vou estar tomando dano desses bichos, né, galera? Esses bichos aqui vai ser fichinha pra mim Bom, mas eu já sei algum mob que talvez possa dar dano no Deadpool Eu quero ver se a regeneração dele é muito boa Até porque até agora ele é lento Não tem uma força favorável nem nada Mas eu acho que eu já sei o que eu posso estar conseguindo testar Eita Ah, essas formigas miseráveis pra ficar me acertando, galera Eu odeio essas formigas Galera, descobri algo muito frenético com o Deadpool Olha isso Eu posso pegar a dual katana dele Uou E ela é double hit, galera Olha isso E também eu tenho as armas Tá Isso daqui com certeza é da hora Bom, mas eu vim aqui pro Nether, galera Porque normalmente no Nether tem uns Naruto Zumaki Sim, galera Literalmente tem um Naruto Zumaki Eu quero ver se o Deadpool consegue derrotar o Naruto Ou sei lá Rapaziada, achei ali na frente Nossa, tem uma Kyube ali Deixa eu tentar ver se ela vai me dar dano Ó, tô aqui na frente dela E ela... Ela tá batendo Eu tô tomando dano, mas eu regenero Será que ela consegue me derrotar? Eu acho que não, hein, galera Eu acho que não Nossa, eu acho que o Deadpool realmente é imortal, galera Deixa eu ver Eu acho que quando chega a tal estágio da vida Ela volta em insta Se eu não me engano é isso Ó, vou deixar me bater mais Ó, tá batendo Eu quero ver se vai voltar em insta Tá, até agora não voltou Mas bate e regenera É, galera Eu não tô perdendo mais vida Eu não tô perdendo mais vida Não, eu acho que o Deadpool morre sim, galera Ou não Vixe, eu não tô tomando dano mais Nossa, volta tudo Nossa, eu paro de tomar dano e volta tudo Caraca, o Deadpool realmente é imortal, galera Eu não tomei dano Nossa, mas será que isso daqui funciona com players? A redução de dano dele é bastante alta Bom, eu quero testar isso daqui com player, cara E talvez o Ebert possa me ajudar Eu vou falar pro Ebert Colocar a armadura mais poderosa que ele tem E bater com todas as forças do Deadpool Eu quero ver se o Deadpool realmente é imortal ou não, cara Nossa, que da hora, cara Se ele for realmente, tipo, forte, assim Bizarro de forte Forte não, né? Resistente É uma armadura que possa ser muito útil mais pra frente, cara Vamos ver Ai, que susto Eu tava te procurando Cadê você? Aqui em cima Nossa, eu tava te... Superman? O Superman O próprio O Super Ebert Perfeito, cara Então Caraca, já vi que você fez o Deadpool Imortal É isso que eu quero testar Mano, o Superman, todo mundo sabe que é o herói mais forte de todos, né? Exato, mano Ô, eu tô me divertindo muito com o Superman, velho Ô, deixa eu ver se você aguenta aqui umas espadadas do Deadpool Bora, bora, bora Vamos ver Taca no peito Toma Olha, você arranca meio coração, só que regenera quase em seguida Ah, tá Mano, eu acho que eu vou ter que fazer uma bala de titanita pra você, então, mano Ô, pior que sim, inclusive... Ah, não, eu ia te dar... É sério, olha aqui, ó Eu ia te dar kriptonita, mano Calma aí também, eu sou besta, mas não tenho Eu tenho uma arma pra fazer bala de kriptonita, mano Rapaz Cara, calma aí, eu vou te dar um presente, mano Vou te dar um presente, só um minutinho Nossa, o Superman é muito rápido, doido Ô, o Superman, ele é absurdo de bom, absurdo de bom É sério? Deixa eu ver Calma aí, deixa eu ver aqui se eu acho um presente, então eu não sei onde tá mais, velho Ah, achei Bom, você só vai ter que fazer as balas, mano Mas aqui, toda sua Ô, você me deu mais uma arma, eu posso guardar ela Uma pareta, mano Só faltam as balas, eu consegui uns caixote que eu achei por aí Ah, pode crer Você que é o Superman, eu ia pedir só ajuda Eu quero ver se o Deadpool, ele realmente é imortal e tanco o Superman Porque, tipo, eu fui no Nether, enfrentei o Naruto e sabe o que acontece? Quando eu fico com dois corações, eu paro de tomar dano e minha vida volta no Insta, tá ligado? Caraca, eu vi esse Naruto lá mesmo, ele dropou alguma coisa legal Nem vi o drop dele, cara, eu só queria ver se eu era imortal, mano Mas então, bora testar então, pra ver se é que eu tô com esse machadão aqui Vai, bate aí Ué, eu nunca senti dar dano Ah, esse machado não dá dano de player Vai, então vai no normal, então Bate, se dá um dano favorável Vou até comer aqui É um dano favorável Mas você quer ver se eu consigo matar? É, bate Já voltou toda a minha vida, não pode demorar, tá ligado? Tá doido, velho Tá, vamos flotar então Volta, calma aí Vai Vamos ver se o Superman conseguiria derrotar o Deadpool Acho que consegue Mano, você acha que eu acho que não? Consegue Consegui? Consegue Caraca Nossa, então o Superman, ele é forte ao ponto de quebrar a imortalidade do Deadpool, cara Mano, eu tô surpreso, agora eu tô surpreso Nossa, então você tá com um herói muito bizarro, de poderoso Mano, nossa, se eu conseguisse dar o dano com o machado, então, tava lascado, velho Caraca, o Superman, tipo, ele quebra os padrões, velho Mano, agora eu tô surpreso, eu não achei que ele ia conseguir matar um imortal Não, conseguiu, eu tomei o dano do Superman Nossa, é, bicho Nossa, me prepara Amanhã eu vou vir com o counter do Superman Eu quero ver Eu vou fazer uma pergunta Me diz Deixa eu te falar uma coisa Não, pode falar Olha, é até bom você falar que você vai vir com o counter do Superman Eu só vou te dar um spoiler Amanhã vai acontecer uma coisa trágica aqui na Vila Então é melhor você ter um personagem muito bom Nossa, você tá ameaçando a Vila? Não tô ameaçando nada Só uma vez, vi o futuro Ah, você viu o futuro? Mas assim, pode voar assim, vai ficar igualzinho a cena lá Tá, vai, esfuou um pouco Tá, o que mais? Tá ótimo Me diz, Herbert Você sangra? Vai sangrar Volveremos